DJ Meg MT, seu polemo, um único, entendeu? Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Vai cocota, vai cocota, vai cocota Vai cocota, vai cocota Vai cocota, vai cocota Vai safada, vai encosto pela pele Vai coxa pra safada, vai encosto pela pele Vai de quão tem, costa pela pele Vai de quão tem, costa pela pele Ai 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 Sobe devagar, desce devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Sobe, sobe devagar, desce devagar O meu pão tá muito duro, ele pode te machucar Sobe, sobe devagar, desce devagar O meu pão tá muito duro, ele pode te machucar Esse é o DJ Mega, o mais polêmico da cidade DJ Mega, camisa 10 e faixa da putaria Camisa 10 e faixa da putaria Camisa 10 e faixa da putaria